O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Em 2 de agosto deste ano, a Lei Municipal 3082 de 2017 foi sancionada. O projeto altera o nome do Complexo Turístico de Lazer Cidade dos Cavalos para Parque Municipal de Eventos José Cláudio Machado. Um dos vereadores que propôs o projeto e trabalhou para aprovação, Marcos Vigolo do PP, falou sobre a importância da mudança e o quanto José Cláudio Machado é importante para o município. Tinha me deixado satisfeito já em primeira mão, quando a gente fez essa proposição, dessa alteração que tinha passado por unanimidade e tal. Foi uma coisa muito bacana, onde a gente já conversou aqui, que veio o pessoal de Guaíba, os cavaleiros da Cavalgada do José Cláudio Machado, veio uns músicos amigos da gente, Charles Arce, a gente inclusive tocou na câmara e tudo, foi uma coisa muito positiva, muito tranquila. Depois desse projeto aprovado, né? Então, como tu falasse aí, teve a novela onde o prefeito entendeu que deveria vetar, e eu respeito, obviamente, por achar que, como foi uma troca de Complexo Turístico de Lazer para Parque de Eventos Municipal, né? Isso poderia acarretar em algum prejuízo, de alguma forma negativa, esse nome de parque, de acordo com os licenciamentos ambientais. Então, a gente, através de estudos, através, nos debruçamos, eu e a bancada toda, através de informações de pessoas que nos ajudaram bastante, né? Através de laudos da FEPAM, da própria Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conseguimos provar que não alterava em nada, que tanto que faz o Complexo Turístico como o Parque Municipal de Eventos, os licenciamentos eram iguais, então não teria problema nenhum. E o fato positivo, então, que depois de vetado, a gente conseguiu também, por unanimidade, através também de uma própria mão do prefeito, né? Onde, no dia da votação, chegou ali e, reconhecendo o erro, ele pediu que os vereadores do próprio partido votassem a favor da derrubada do veto, um fator positivo ao nosso prefeito, Silvio Rafaelli. Então, isso tudo ajudou para que derrubássemos o veto por unanimidade, e, finalmente, o Parque de Eventos Municipal de José Cláudio Machado foi batizado. Está aí a lei, hoje, a 3082, esse nome vai trazer muito benefício para a cidade de Tapes. Isso vai ficar um marco de referência, pois José Cláudio Machado foi o intérprete que se destacou fora do Rio Grande do Sul e fora do Brasil, até, né? Então, vai ter aquela referência, olha, tem roteio lá no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Isso só vai trazer coisas boas, só vai trazer benefícios para o nosso município de Tapes.